É distribuído hoje e amanhã pela Prefeitura de Vazia Paulista o kit de alimentação escolar para alunos da rede de ensino lá da cidade. Detalhes dessa distribuição ao vivo com o repórter Basílio Magno. Basílio, o que é que você conta pra gente? Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você e a todo mundo acompanhando o Machete de Noticidade. Olha, serão distribuídos 10 mil kits para alunos da rede municipal de Vazia Paulista, alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos e também das escolas de ensino médio, as escolas infantis. Todo mundo tem direito ao kit, cerca de 10, mais de 10 mil alunos de acordo com a Prefeitura. Pra retirar o kit, o pai ou o responsável da criança ou do aluno deve se dirigir até a escola, no horário de funcionamento da escola, entre esta quinta-feira e amanhã, sexta-feira. É importante, na hora de retirar o kit, que você vá de máscara. Caso tenha fila no local, você respeite a distância de pelo menos 2 metros. A Prefeitura informa que, desta vez, os kits estarão em embalagens com cores diferentes, padronizadas para diferentes faixas etárias, já que cada uma delas contém kits diferenciados, organizados por nutricionistas. Os pais precisam buscar os alimentos dentro do período informado para não estragar, Barazal, pois haverá frutas e vegetais, alimentos perecíveis que estragam após ficarem sem refrigeração por certo tempo. Mais informações, os alunos poderão acessar o Facebook das escolas. Então, o aluno sabe a rede social da escola em que estuda, os pais também foram informados. Agora, mais informações diretamente na própria escola mais perto de casa. Eu volto contigo aí no estúdio, Barazal. Justamente por ter que retirar rápido esses kits, por você ter que ir lá retirar rápido o seu kit, que a gente está colocando essa notícia no ar, né, Basílio? Exatamente. É uma boa notícia, né? Claro. A alimentação é sempre muito bom.